Bom, em primeiro lugar eu quero dizer que eu estou constrangido de participar dessa faça, dessa eleição indireta, conduzida por um ladrão, urdida por um traidor conspirador e apoiada por torturadores, covardes, analfabetos políticos e vendidos. Essa faça sexista, em nome dos direitos da população LGBT, do povo negro exterminado nas periferias, dos trabalhadores da cultura, dos sem teto, dos sem terra, eu voto não ao golpe e tomo com essa, canalhas! Eu quero dizer o índice do pessoal vota não, vota também já conhecido, ele já tinha...